Eu faço esse vídeo com muita alegria, porque durante muito, muito, muito tempo aqui, nesses primeiros 3 meses de temporada, eu chegava aqui pra vocês e falava, a ideia do time do Atlético é muito legal, o Atlético no papel é um time muito bom, o Atlético no papel é um dos melhores times do Brasil. E assim, é importante você fazer essa projeção, é importante você fazer essa análise de onde o time pode chegar. Eu entendo o meu papel ali, eu acho que eu não tava tentando enganar ninguém. A minha intenção aqui, a última delas, é tentar enganar alguém. Mas a gente tava falando sobre uma ideia, a gente tava falando sobre algo que não era factível, a gente tava falando sobre algo que não era visto em campo. Então era muito difícil aqui pra mim chegar e falar que o time era maravilhoso, que o time era muito bom, que o time era isso e que o time era aquilo, e no final das contas, quando o time entrava em campo, era um desempenho muito abaixo, era um desempenho muito inferior. E o que que só acabava gerando? Acabava gerando um discurso incompatível sobre a ideia e o que a gente via em campo, sobre a teoria e a prática. E assim, a teoria do Atlético, ela sempre foi muito boa. É importante deixar isso claro. O que o Kuka, ele tá praticando agora, não é algo que tá saindo das mãos do Kuka. O Kuka, ele só tá organizando as peças, e naturalmente, o futebol que a gente sempre imaginou que sairia, tá saindo. O grande ponto é que a gente tinha um treinador que atrapalhava. Agora a gente tem um treinador que faz esses caras se sentirem mais à vontade. Dá mais liberdade, entende mais o jogo, entende o que o jogo tá pedindo, e sabe botar o jogador certo no lugar certo. Pra esse jogador, aí sim dá a resposta. O Atlético, ele tá deixando de ser essa ideia, e o Atlético tá virando algo sólido, tá virando algo concreto. Se você pegar os vídeos da época do Osório, eu falava isso. O Atlético, pras principais competições, ainda é um time muito pouco concreto. O Atlético, pras principais competições, ainda é um time muito, assim, era uma ideia muito subjetiva. A gente via muito pouco. E o torcedor do Atlético, assim, só numa breve lembrança, viu muito isso em 2018. A gente tá passando por um processo muito parecido, de um técnico idealista, que fazia o time em alguns momentos até ter um bom futebol, mas esse futebol não conseguia ser competitivo. Então, assim, não adianta você ter uma ideia se você não entrega resultado. Não adianta você ter uma ideia se você não traz retorno. E as ideias do Osório não vinham trazendo retorno. Essa forma mais burocrática, essa forma mais, assim, real de ver o jogo do Cuca, começa a fazer o Atlético ter uma identidade, começa a fazer o Atlético deixar de ser uma ideia. E acho que em algum momento, o Atlético pode voltar até ser uma ideia, mas quando ele for realmente um time mais concreto. O Cuca, ele pode sofisticar, o Cuca pode elaborar o Atlético, mas quando ele tiver mais credibilidade, quando o trabalho dele estiver acontecendo de maneira mais significativa. Então é isso que a gente quer trazer nesse vídeo. Tá saindo do campo da prática, entrando no campo da teoria. E entrando no campo da teoria, a gente começa a ver, primeiro de tudo, um Atlético se formando em questão de time, dos jogadores saberem o papel deles ali, até por uma definição de time titular. Lembrando que pela primeira vez na temporada, a gente repetiu a escalação do jogo anterior. E também em questão de comportamentos. E também em questão de movimentações, em questão de jogo coletivo, em questão de mecanismos. Algo que a gente nem tinha. O Atlético, ele começa a ser um time mais coletivo, e eu vou te provar por quê. No jogo contra o Londrina, Eric, Christian, Zappelli, Cano e Mastriani. Jogo impecável desses cinco. Esses cinco basicamente construíram a vitória do Atlético. Mudança de posição, o jogo protagonista é muito forte, jogo onde eles dominaram as ações, assim. A gente olhava e falava, cara, é um quarteto ofensivo que funcionou por música. Um quarteto ofensivo que funcionou numa fluidez absurda. E nesse jogo agora contra o... Nesse jogo agora contra o Operário. Zappelli, longe de jogar bem, até, enfim, tem uma explicação tática, mas jogou mal. Cano abirrando tudo mais um pouco. A bola não chegando para o Maestrani, o que melhor se destacou foi o Christian. Aí a gente viu novamente, o Eric atuando muito bem, Esquivel e Godoy que mal jogaram na última partida, o Esquivel nem entrou, o Godoy jogou pouco. Foram fundamentais para a construção do resultado, o Pablo novamente entrando, marcando o gol, Kaique Rocha dando assistência, enfim, os personagens mudaram. E o que isso significa? Isso significa que o Atlético não depende mais de uma nota só. O Atlético não depende de um maestro para fazer as coisas acontecerem. E era algo que tinha muito forte na temporada passada, na imagem de tanto o Vitor Bano quanto o Vitor Roque. Quando o Atlético não tinha esses jogadores, o Atlético derretia. Se o Atlético, a partir de agora, com esse jogo coletivo ficando mais forte, com essa identidade ficando mais forte, com os jogadores entendendo de maneira muito mais clara a ideia passada pelo treinador, a gente começar a parar de depender de individualidades, óbvio, respeitá-las e tentar potencializá-las. Eu não quero que o jogo dos APLD deixe de ser influente. Eu não quero que o jogo do Canob deixe de ser influente. Eu não quero que o jogo do Christian deixe de ser influente. Mas eu sabia que eu posso ter alternativas para esses caras quando esses caras não estiverem rendendo o máximo. E é normal. Existem momentos que os seus principais jogadores não vão te entregar o máximo. Existe momento onde os seus jogadores vão estar um pouco abaixo. por questão tática, por questão técnica, por questão física, independente. E foi isso que aconteceu hoje. Os jogadores estavam abaixo. Outros jogadores tomaram conta. Porque esse Atlético, a partir de agora, a tendência é só aumentar o nível, só aumentar o nível, só aumentar o nível. A gente ainda está no nível paranaense. Mas, por exemplo, quando a gente for jogar um jogo de campeonato brasileiro, quando a gente for pegar um São Paulo da vida, e a gente ter um Pablo Maia grudando nos apelos e não deixando nos apelos jogar, eu quero muito saber que os nossos laterais podem assumir um papel de protagonismo. Eu quero muito saber que o Atlético vai continuar jogando o jogo dele, agressivo, de posse de bola, empurrando o adversário para trás, num jogo, por exemplo, que o Fernandinho precisasse ser poupado. É isso o desafio do Cuca. E é isso que a gente começa a ver. Um Atlético mais seguro nos jogos. Foram 25 minutos ruins contra o Operário? Foram. Mas depois a gente foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta, criando chance, chegando na área adversária, oferecendo uma sensação de perigo constante para o adversário. Porque tem time que tem a bola e essa sensação de perigo ela não é vista, né? Tem time que tem a bola e não consegue passar esse grau de agressividade. Ele não consegue passar essa sensação que você está sendo atacado. O time adversário só tem a bola. Às vezes tem time que até se sente confortável sendo atacado. Por quê? Porque o time adversário não sabe o que fazer. É uma posse de bola estéreo. É um jogo que não tem fluidez. É um jogo que não acontece. E o jogo do Atlético com o Cuca e esse jogo coletivo e o jogo que a gente está vendo, ele acontece muito constantemente. Tem muito volume, tem muita página a ser contada do jogo do Atlético. repito, se você pega um jogo que é 6x0 e um jogo que é 2x1 e você finaliza mais no 2x1 que no 6x0, eu acho que você está indo para um caminho muito certo. O que é o caminho é você não vai ter uma noite magnífica e depois você vai, sei lá, você vai se comportar da mesma forma. Em alguns momentos você vai ganhar de 6x0, em outros momentos você vai ganhar de 2x1. Mas seu comportamento vai ser o mesmo. Em algum momento é natural que a bola entre mais, que você tem mais facilidade para agredir, você estava jogando em casa, num jogo que não estava tão quente, o contexto estava mais ao seu favor. Mas é importante saber que os comportamentos, que os padrões, que a maneira de se jogar, ela está ali. Que a identidade está ali. Tanto que assim, no próximo jogo, no dia 27, quando o Atlético for jogar contra o Operário na Arena da Baixada, eu sei o que esperar do Atlético. Não é uma ideia. Eu sei o que esperar do Atlético. Eu vou esperar o Atlético ocupando o campo adversário. Eu vou esperar o Atlético empurrando o Operário para trás. Eu vou esperar o Atlético tomando a ação da partida, atacando por dentro, atacando por fora, criando oportunidade, acelerando o jogo no momento certo, mas sabendo cadenciar também. Porque é isso que o Atlético faz dois jogos seguidos. Ah, Thiago, mas dois jogos seguidos é muito pouco, mas a nota de corte que a gente tem. É o trabalho do Cuca que a gente tem até agora é exatamente esse. E é um trabalho que podemos dizer que de 200 minutos, vamos lá, botando os acréscimos, aí já teve 25 ruins. Já está falando de 175 minutos de um bom futebol. Algum momento ali contra o Londrina também a gente deu uma falhada. Então vamos botar 160 minutos de bom futebol, 165. E é isso que a gente quer ver. Quanto mais minutos de bom futebol o Atlético jogar, de controle, de posse, do meio campo protagonista, dos laterais aparecendo, dos atacantes em situações de perigo. A gente falou muito, por exemplo, dos gols perdidos hoje por Julimar, por Canóbio, por Mastriani, mas é isso. Os caras, eles têm que estar recebendo bola, os caras têm que estar perto do gol. Eu prefiro, num primeiro momento, que os caras até percam o gol, porque significa que o time está fazendo essa bola chegar lá. O ideal é que não perca, porque o Atlético está fora da Libertadores também muito por perder muito gol. Mas assim, o volume de jogo é algo que a gente não pode abrir mão. O volume de jogo é algo que a gente não pode negociar. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.